E se diz que a próxima vez que vamos ajudar com você, eu vou ensinar, e eu te vou fazer respeitá-los todos. E nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu amo, eu cujo. A tua esquerda, a tua direita. Ne pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho, no omarela que iso, deja de quemarme el chaleco. Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho. No omarela, que iso, deja de quemarme el chaleco. Écó, amarela, 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 amarela... Amadella 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 He venido a beber piada e não pode guerrear Amadella contra ele vengo a demonstrar Este bloco que mantengo Mininha é vital e não pode imitar cabeciro mortal E me mantengo, ey, detrás de hielo, ey, hielo agachado E o cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um roxo em la face E me puse de um bar, pero me le esquive E me puse a rushar e se la levante E rojo las caras, ella le manche Amadella 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 Am Tchau.